Hoje o programa vai subir o morro pra conhecer Igor Coelho, o atual número 1 do badminton no Brasil. E nas areias de Ipanema vão precisar de muito equilíbrio pra acompanhar a campeã mundial de slackline. Eu sou o Mário Galera, e esse é o Vida de Atleta. Ai, filho, mano, me ajuda aqui. Bota o pé firme, pé firme. Não me solta, não me solta! Meu nome é Giovanna Petrucci, tenho 18 anos, sou atual campeã mundial de slackline e represento o Brasil mundo afora nas competições que participo. Sou bi campeã mundial, atual campeã brasileira e treino aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. Foi onde eu comecei a praticar o slackline e slackline é minha paixão. Meu nome é Igor Coelho de Oliveira, tenho 18 anos, sou atleta de badminton, da seleção brasileira de badminton. Jogo desde os 3 anos de idade. Com o badminton eu conheço pessoas novas, viajo pra países diferentes, conheço outros países, outras culturas. O badminton é a minha vida, praticamente. Só 18 anos e já é campeã brasileira, campeã mundial de slackline. Como que você conseguiu, tão novinha, já ganhar tanta coisa importante? Então, tudo é questão de treino, né? E dedicação. Tipo, eu comecei a fazer slack e eu me apaixonei de primeira pelo esporte, porque é um esporte que te desafia, né? Você não sobe de primeira na fita e consegue andar. Ah, que bom você falar isso logo de cara. Então, eu não vou conseguir subir de primeira na fita e conseguir andar. É, difícil alguém conseguir. Tá. E aí, tipo, é um desafio você conseguir andar, você conseguir aprender manobra, cada passo, sabe? E foi isso que eu gosto, é isso que eu gosto no slack, o desafio. Com quantos anos que você começou a praticar? Eu tinha 13. 13 anos. Eu já tenho 18. Então, você já tá praticando há quase 5 anos. Sim, quase 5 anos. Em que momento que você começou a participar de campeonato profissionalmente? Um ano de slackline eu já competia. E como que era? Seus pais incentivavam, tinha que ir bem no colégio pra poder praticar o slackline? Cara, então, minha família toda é esportista. Meu pai, desde pequena, ele me leva pra praia, tipo, eu surfo desde criança, sabe? E sempre foi assim, meus pais, em relação ao esporte, eles falam vai, não sei o que. O slackline é um esporte perigoso? Cara, então, é perigoso, é perigoso se você não tiver consciência, sabe? Você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Se você sair de maluco e tentar um mortal e você não sabe nem dar três passos, é perigoso. Provavelmente você vai cair de cabeça e machucar. Vai cair machucar. E como que funciona a sua rotina de treino? Você vem todo dia aqui pra praia fazer o slackline? Você faz sempre aqui em Ipanema? Cara, então, o slack exige muito do corpo, né? Não tem como você treinar todo dia. Mas no começo do slack, quando eu comecei a praticar, eu treinava todo dia, todo santo dia. O corpo sente, tipo, treinar todo dia. É difícil treinar todo dia. Eu treino três vezes por semana, umas duas horinhas. Na parte da noite, assim, porque de dia é muito calor. Você tem adversárias à sua altura ou você tem que competir com os meninos pra ter gente páreo pra você? Cara, então, não tem... Infelizmente, não tem nenhuma menina do meu nível. Mas eu gostaria que tivesse, tipo, uma menina que me puxasse pra eu participar no feminino, sabe? Eu sempre participo no feminino e ganho. E participo no profissional também, porque é profissional, profissional. Eu sou profissional, eu sou menino. Eu sempre participo nos dois. Categoria profissional e categoria feminina. Categoria feminina, quando você vai, a gente já sabe que o título vai ser seu, que você tá arrebentando. É referência nacional. E no profissional, como que é o seu desempenho nos campeonatos? Ah, por exemplo, campeonato regional, assim, é... Eu consigo... Cara, de cinco campeonatos que eu participo, três eu consigo duplo pódio. É que é, tipo, fico no terceiro ou segundo no profissional. E primeiro no masculino, não, feminino. No feminino. É sempre assim, primeiro no feminino e alguma colocação no profissional eu sempre consigo. Vamos parar de conversar e ir pros cinco centímetros onde você domina? Eu confesso que eu tô morrendo de medo de subir isso aqui, Giovana. Então, primeiro eu vou assistir bastante você fazendo, pra eu tomar confiança ou pra eu desistir de vez. Não, mentira, eu não vou desistir de vez. Eu vou tentar. Então, por favor, a fita é sua. Ligou diretamente da comunidade da Chacrinha brigando por uma vaga na Olimpíada. É isso. É isso. Eu tô concorrendo com o campineiro, Daniel Paiola. Desde o Júnior eu vejo ele jogar, eu admiro ele bastante. E tá concorrendo com ele é um orgulho. Como que foi essa trajetória? Como o Badminton entrou na sua vida? Começou com o meu pai, com três anos de idade, aqui mesmo. Antigamente não tinha nada disso aqui, de estrutura que tem hoje. Eu jogava dentro de uma piscina. Meu pai cortava a minha raquete até aqui e colava com o cabo e brincava. E eu tô há 15 anos nesse esporte. Então, seu pai gostava já do Badminton e já foi te direcionando? Foi um professor da Itália, ele conheceu na escola, colégio de segundo. E um professor da Itália veio com duas raquetes e ele falou, o que jogo é esse? Ele falou, ah, Badminton, vamos jogar na praia. Todo dia ele jogava. E aí ele gostou e comprou a raquete e começou a jogar com os alunos. E eu, pequenininho. O seu pai é o idealizador aqui da ONG? Meu pai é o idealizador e fundador desse projeto. Conta um pouquinho do projeto, como que funciona? Ah, o projeto, meu pai disse que foi feito para ajudar, porque ele foi ajudado na antiga Funabem, onde ele estudou dos 7 até os 18 anos. E pessoas ajudaram ele, assim, uma pessoa do bem. Então ele fundou isso aqui. Ele ajuda, através do Badminton, crianças a se darem bem, não só na vida, como também dentro do Badminton. Quando foi que você conquistou o seu primeiro campeonato, você lembra? Você só tem 18 anos, mas tem uma infinidade de títulos, hein? Ex-campeão, bando americano, júnior, brasileiro, tal. É, quando eu ganhei meu primeiro campeonato... Quatro anos de idade. Em 2005, é muito tempo. Nossa, é... Depois de lá, eu joguei o Pan-Americano em 2006. Foi o meu primeiro campeonato internacional. Aí eu consegui três meandades de ouro. Três meandades de ouro, e isso você tinha o quê? Nove anos, dez anos de idade? É, nove. Nove anos, por aí. Três meandades de ouro com nove anos. Aí, acho que eu sou bom nesse negócio. Como que funciona o seu dia hoje? Você continua morando aqui na Chacrinha? Você mora fora pra treinar? Como que está a sua rotina agora? Bem, agora eu moro em Campinas. E treino lá, moro lá. Mas eu jogo a liga na Dinamarca. Eu fui mês passado pra Dinamarca, fiquei um mês. E joguei dois jogos pelo greve, onde eu jogo. É, e passo às vezes aqui. Muito raro eu passar aqui. Às vezes eu passo uma semana, às vezes eu passo quatro dias. Mas eu passo aqui. Aqui é a minha casa. Eu vivo aqui desde pequeno. Adoro aqui. Tão novo, já passa tanto tempo longe de casa. Seus pais, como que eles lidam com isso de você pra lá, você pra cá na Dinamarca e vai jogar em Londres, vai jogar nos Estados Unidos? Ah, meus pais me apoiam bastante. Se não fossem eles, eu acho que eu nem teria tentado. Meus pais estão muito orgulhosos de eu já ser o número um do país. Mas com 18 anos, é uma coisa rara. Hoje você é o número um do Brasil. E no ranking? Eu sou 73 do ranking mundial. Como que foi participar do Pan-Americano em Toronto esse ano, Igor? Pô, foi maravilhoso. Acabei perdendo nas quartas de finais pro Kevin. Que foi o campeão. Foi o campeão. E vou ouro. Infelizmente, eu não consegui medalhas. Mas eu tinha chance de chegar à final ou ganhar uma medalha. Eu tinha total condição, mas infelizmente eu peguei o campeão. Que era um dos favoritos da medalha de ouro. Um dos favoritos já antes das semifinais e das finais. E ele falou, inclusive, numa entrevista depois do jogo, ele elogiou muito você e falou que aquele jogo poderia ter sido a final. Uma pena que vocês se encontraram nas quartas. Ouvir essa palavra dele é sinal que eu tenho que continuar nesse meu caminho, que é muito bom. E você falou que jogou com ele quatro vezes. E a última, como foi? A última eu joguei domingo, final, contra ele. E ganhei dele. E ele me disse que se eu continuar assim, eu vou conseguir o que eu quero, que é as Olimpíadas. Como que você vê ou faz você ser um representante da comunidade num esporte mundial, representando na Dinamarca, a comunidade da Chacrinha? Sendo exemplo para o tanto de criança que começa a descobrir o badminton aqui na ONG, no Miratus. Pô, é uma responsabilidade muito grande. Eu sei dessa responsabilidade e eu procuro não decepcioná-los, porque eles confiam muito em mim. E toda vez que eu volto, eu tento passar as minhas mensagens de apoio. Eu acho que não só eu posso chegar lá, como também eles. Eles têm muito talento. Eles só precisam ser apoiados psicologicamente e acreditar neles. É só querer, a força de vontade, a força, o poder do querer é tão grande que a gente consegue muita coisa. Quero ver se é bom mesmo. Vou jogar contra você na quadra. Já é. Vamos lá. Trocar de roupa e só na peteca. Você viu o café? Você viu. Ela está só teinando, está só aquecendo. Pensou ou não? Mais ou menos. Na competição, Giovana, como que funciona? Você tem um tempo para fazer as manobras? Tem que atravessar fazendo manobra? Como que é a pontuação? Na competição, eles julgam cinco critérios. Dificuldade, técnica, amplitude, diversidade e estilo. Tá. E aí você tem dois minutos, você e seu adversário. Aí você sobe na fita, seu tempo começa. Você desce, seu tempo para. O adversário sobe, o tempo dele começa. Ah, vai ficando, vai trocando um pouquinho, um cada um, até para dar aquela descansadinha. Não tem como, se isso é dois minutos seguidos. Seguidos mata, mata de cansaço. Não, mata não. Eu já competi, falei, ah, cara, vou dar dois segundos direto, vou dar dois minutos direto e... Pronto, vai dar. Estou afim, estou afim de dar dois minutos. Deu, ganhei a batalha. E é sempre assim, é uma batalha você contra um adversário direto? Sim. Eu e mais alguém, eu vou de um dia e não sai. Tá, e aí você vai passando de fase para a próxima fase do campeonato? Sim, é tipo, vai, é... Mata-mata. É, mata-mata. 32, 16, 8, 4, final. E sempre o mesmo, sempre os mesmos tempos, não é? A final não é maior e tal. Não, não. Você busca referência, tipo, no YouTube, vídeos de outros atletas de fora para ver manobras novas? Com certeza. Com certeza. Sempre aconteceu isso, tipo, sempre é bom, né, ver vídeo. E assim que eu comecei, já tinha os caras lá da gringa, que eles faziam, tipo, tudo, mortal. Sendo que o esporte estava relativamente, tipo, começando. É muito novo, né, Luiz? É novo, é novo. E eu acho que está na hora de eu subir na fita. É, também. Chega de papo, né? Pode ser daqui a pouco, depois do intervalo, aí eu tiro um pouquinho mais de coragem. A gente já volta. Calma. A gente vai fazer assim, ó. E vou tentar dar. Vou selecionar o joelho, levantar o braço e olhar para o ponto fixo. Tá bom. Aí sempre... Você fazendo parece tão fácil. Tô bem. Deixa certeiro. É, então, já vai começar caindo daqui. Não, então, vai, bota um pé. Isso, isso, vai. Boa. Me segura aqui. Só subir, só subir. Só subir. Bota o pé reto, bota o pé reto. Teremos trabalho hoje, Giovanna. Teremos trabalho. Vou tentar dar um passo. Segura a minha mão firme aqui, ó. Vai ver que você consegue. Dá um passo. Só tirar a pele. Vai esforçando a perna para ela parar de mexer. Agora tenta sozinho. Só se querida, não tenta andar. Fiquei dois segundos inteiros, vai. Um segundo, um segundo. Tá bom. Tem que treinar. Mas a fita está bem alta também. É isso, gente. É muito difícil. E você faz parecer tão fácil, né? Eu faço cinco anos já. É bastante treino, dedicação. Na primeira vez foi assim também? Foi. Ah, então... Eu não consegui dar nenhum passo, mas eu fiquei o dia inteiro tentando. Eu saio de lá atravessando a fita já. Entendi. Bom, eu tive uma ideia para conseguir te acompanhar um pouco. Então você pode fazer aqui e você vai ver. Vou fazer que nem você. Vou te imitar agora. Tá bom. Vai me imitar? É, vou. Pode fazer. Pode fazer. Vou fazer o meu slackline aqui, ó. Aqui, ó. Lá vai. Só para me sacanear, né? Aqui, ó. Agora sim. Isso aqui é fácil, ó. E assim agora? Nem a pau. Tô limpinho. Não vou me sujar, não. Deixa o corpo reto. Deixa que tenha uma linha de seu pé até o balé. Ih, Pé, que eu nunca dancei balé, né? Aí não é uma referência muito boa. Ah, claro que é. Imagina uma linha da ponta do seu pé até a sua cabeça. Tá. Seja no seu corpo ereto. Ó. Com você aqui de mão dada, eu consigo. Não me solta. Não me solta. Não me solta. Encostando. Ué, você me empurrou. Eu vi. Você me empurrou. Tá muito difícil, Giovanna. Sério? É difícil. Vamos para a praia, gente. Se é que lá ele já deu. Te pago um mate. Pode ser. Fechou. Esse é o lugar, Guilherme. É meu lugar, viu? É onde hoje eu treinei toda a minha vida. E aí, vamos jogar um setzinho? Vamos. O game vai até quanto? São três... Melhor de três sets de 21. Três sets de 21. Ah, acho que um a gente consegue, né? Volta pra você cada dor, sofrimento que você causar. Ah, falei? Tá furado aqui, ó. Solta o braço aí, Buma, pra eu ver. Solta o braço? É. Só pra gente ver como é que é. É, não vi. Tenho fama de malandro, de sambista verdadeiro. Foi fora. Foi fora. Quase. Isso aqui, mas foi fora. Um montão a zero ainda. Mas se invade minha praia, atravessa o meu caminho. Sei ficar pequenininho, trigo bem, dou sugestão. Consegui um ponto! Faz três dias que a gente tá jogando aqui, eu tô morrendo cansado e consegui um ponto agora. Tinha um poema. Todos sabem que eu sou. Sou cariônico, batido com o povo. Quem tá com raquete aí? Deixa eu ver. Quem quer me ajudar a ganhar do Igor? Ele! Então vem, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Todos nós contra o Igor agora. E eu vou ser o primeiro, então. Não vou bater na bola. Errou? Errou, sai. Errou, sai. Valeu, moleque. Boa tarde, meu querido. Primeiro pra senhorita, né? E aí tem todo o charme, que é o limãozinho pra completar. Tá preparada pra pergunta mais importante de toda a nossa gravação? Agora é a hora da verdade. Preparada? Uhum. Pode falar. É bolacha ou biscoito? É biscoito. Não, é bolacha. Isso aqui é polvilho, não é nem biscoito, nem bolacha. Isso aqui é polvilho. É biscoito, é biscoito. Tudo é biscoito. Não, é bolacha. E agora, quais são os seus planos pro ano que vem? Vai pra faculdade? Vai continuar vivendo slacklining? Cara, então, eu pretendo pro ano que vem continuar, tipo, treinando slack. Só que na faculdade eu posso começar com 19 anos que vai estar show. Tranquilo. Mas tem que ser no tempo. Tem que ter. É importante estudar. Claro. Qual que é seu sonho hoje de realização esportiva? Cara, primeiro é conseguir viver do esporte, que é fazer o que eu amo, sabe? Tipo, slackline. E também ser mais duas vezes campeão mundial no mínimo. No mínimo mais duas. É. Entende? E pode passar uma bolacha pra mim, não? Claro. Olha aí, ó. Viu como é bolacha? Não. Ah, ia ser. Você concordou. Você concordou. Não. Se apontou, eu falei, ah, tá, isso aqui. Isso aqui é o biscoito. Ah, entendi. Então, isso a gente nunca vai chegar no consenso que, pra mim, é polvilho, né? Nem biscoito, nem bolacha. Mas o certo é bolacha. É, pode ser biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho. Tá bom. Vou aceitar. Biscoito de polvilho. Sebastião, hoje quantas pessoas a ONG Miratus atende, a ONG consegue incluir no esporte? É aproximadamente umas cento e... Não, duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta crianças de todas as idades. De todas as idades. Quando você começou o projeto, você imaginava que o seu filho ia chegar tão longe dentro do badminton? Não, e não era o objetivo de a gente chegar tão longe no badminton. O objetivo que eu sempre passo para eles é para fazer o melhor sempre, em cada dia que você vai frequentar o projeto, cada dia que você vai para a aula, você fazer o seu melhor. O seu melhor, a soma de todos esses melhores é que a gente vai ter a nossa classificação lá na frente. Então o esporte, ele mostra isso com muita clareza. Se você enrola nos treinamentos, você vai ser eliminado logo. Se você trabalha direitinho, você tem foco no que você está fazendo, você vai vendo que você vai chegar em quinto, em quarto e até chegar em primeiro. E aqui, com essa filosofia de trabalho, nós temos o Igor, que hoje é a nossa referência. E ele aprendeu na essência, porque por mais que ele esteja no topo ganhando, mas ele nunca esquece da base, ele vem aqui, ajudar as crianças, vai resgatar para outros ter ou menos o mesmo sucesso que ele. Então esse é o grande trunfo do nosso projeto. Com isso nós conquistamos aí uns 20 títulos pan-americanos, mais de 30 sul-americanos, 3 títulos europeus. E agora com esse feito inédito do Igor, que ele foi jogar o pan-americano, estava com o braço machucado, e acabou não se saindo tão bem, mas em compensação ele conseguiu ganhar do bicampeão pan-americano, um atleta que já participou de duas Olimpíadas. Isso é a prova de que quando você faz o seu melhor sempre, você consegue colher os resultados que você quer. A gente só precisa de levar oportunidade para essas crianças, elas sabem o que fazer se elas acreditarem nessa oportunidade. Semana que vem, tem muito mais vida de atleta. Tchau! Lá estamos, onde vai acontecer a prova olímpica do Nado Sincronizado? Você já está treinando em casa. Estamos, estamos. Eu agora costumo falar assim, gente, imagina isso aqui lotado, o público gritando. É muito bom, realmente a gente tem uma vantagem de estar treinando no Parque Olímpico. Bom, vamos lá? O que a gente vai fazer hoje? Vamos. Você pode, vamos tentar fazer ceboia? Mais ou menos. Sou bem ruim para boiar, mas a gente tenta. Tudo bem. Eu vou fazer uma vez. Tá bom. Você vê. Não vou conseguir fazer isso nunca. Vou falar com velocista, comentarista, dançarino, fazendeiro. Falta, Robson, fazer alguma coisa? Profissional de educação física, jornalista, entre outras coisas, né? Sou voador. Nessa época, tá boa para fazer voo livre, porque depois entra um sul normalmente bom pra caramba, que leva a gente ao Cristo. Você foi nos meus mundos, mas o recorde sul-americano ainda é seu. 10 segundos cravado. Várias gerações passaram. E nada. Ninguém tira. Essas gerações passaram me desafiando, falando, vou bater teu recorde, vou bater teu recorde. Eu acho importante isso. Eu acho que estimula. Mas não vejo como progresso ou como evolução você ter um recorde durante tanto tempo. Corram. Sejam felizes fazendo o que fazem, porque aí vocês vão conseguir os resultados. Fique por dentro das emoções da penúltima rodada do Brasileirão com o Mesa Redonda. Hoje, 9 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.